Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, estou aqui em um veículo com 7 lugares. A gente vai mostrar para vocês a avaliação do Chevrolet Spin Active 7 2021, a versão topo de gama do Chevrolet Spin e todos os seus detalhes. Se você gostar do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o Spin Active 7 2021 e vamos mostrar aqui todos os detalhes dele. Começando nos faróis, faróis 100% halógenos, no Deblina também temos faróis halógenos, que a gente tem à frente dele, com o símbolo da Chevrolet escurecido. Interessante que ele conta aqui com o Black Piano nessa região também. E na grade, que ele conta com esse Black Piano também, detalhes aqui. Na lateral, uma boa altura em relação ao solo. Veículo bem espaçoso também. Pneus Pirelli Scorpion, já vem com o Pirelli Scorpion. Rodas aro 16, pneus 205, 60. Temos freio a disco aqui na frente, porém não temos freio a disco traseiro. Aqui ele tem os protetores laterais também, na parte superior. Aqui na parte inferior ele tem uma espécie de um ar bumper, que vão evitar danos na porta também. Aí a gente tem o sistema de pisca lateral, que fica aqui nessa região. Ele não fica anexo ao retrovisor. Retrovisor em Black Piano. Parte superior com as racks de teto. Detalhes aqui da lateral, em fosco. Maçanetas. Aqui a altura em relação ao solo na traseira. Para-choque não é na cor do veículo, é sem pintura. É escrita Spin. Lanterna traseira. Depois eu mostro acesa para vocês. Active 7, evidenciando a versão. Síngulo da Chevrolet aqui. Brake light. Parte superior. Sensor de estacionamento traseiro também. Tem a saidinha de escape aqui também. A gente consegue observar ela. Esse detalhe em preto. Aqui embaixo também, preto brilhante. E a câmera de ré também. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de iluminação. Esse aqui é o sistema de iluminação do Spin. Totalmente halógeno, como eu disse para vocês. Pisca aqui também halógeno. A gente só vai ter em LED aqui nessa região. A única coisa em LED que a gente vai ter. Sistema de pisca lateral. E o sistema de iluminação traseiro, totalmente halógeno também. Isso aqui é a chave do Spin. Uma chave convencional para fazer o acesso nele. Ele não é presencial. Tem o canivete aqui. Abertura e fechamento do veículo somente. E esse aqui é o interior do Spin. Ele inclusive baixa o vidro ali para evitar o vácuo. Aqui, ó. Escrito Active. Regulagens manuais. Tapetes em borracha. E agora vamos entrar aqui no domínio convencional. Tem que inserir aqui no tambor, então. A gente insere aqui atrás. Gira. Já faz aqui o check-up dos instrumentos. E vamos começar a avaliação dele aqui. Começando nas portas. Acabamento todo em plástico. Vamos ter um tecido nessa região. Detalhes em cromado na maçaneta. Aqui. Vidros com função One Touch nos quatro vidros. Travamento dos vidros traseiros. Aquele também em plástico. Poderia ter um tecido aqui. Para ficar mais bacana. Parte inferior. Temos porta-copos também. Saída de som. Abertura do capô ali naquela região. Aqui a gente tem a abertura da caixa de fusível. Faróis automáticos. Com regulagem de altura do fecho do farol. Tem aqui regulagem de iluminação também do painel. Detalhes aqui da saída de ar em cromado. Bem bonita. Acabamento aqui também todo em plástico. Pequeno porta-objetos. Saída de ar aqui. Temos a escrita Active aqui. E nessa região é o porta-luvas dele. Porta-luvas iluminado também. Tem um bom espaço. Dá para guardar algumas garrafinhas. E olha. Sai até o acabamento do ar ali junto. Parte inferior aqui. Um outro porta-objetos. Aí aqui na central multimídia. Temos na central multimídia com rádio AM, FM. Android Auto. Apple CarPlay. Galeria aqui. Telefone. Bluetooth. Projeção. Que é o Android Auto e o Apple CarPlay. Configurações. Validato. Idioma. Rádio. Veículo. Conforto e conveniência. Volume dos avisos. Limpadores. Iluminação. Iluminação de saída. Então quando você trava o veículo ele fica um tempo aceso. Travas elétricas da porta. Travamento e destravamento remoto. Feedback de luz. Bluetooth. Informações de dispositivo. É para eu poder adicionar um Bluetooth aqui. Apple CarPlay. Android Auto. Inicialização automática de USB. Desligar visor. Câmera traseira. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Voltar as configurações de fábrica. E informações de software. E o OnStar aqui também. OnStar pronto. Esse veículo conta com o sistema OnStar. Então a gente pode fazer ligação para a central da Chevrolet. Tem internet. Tem tudo mais. Porém isso aí é vendido à parte. Inclusive aqui no retrovisor. Que é convencional. Não é fotocrômico. Ele conta com os botõezinhos do OnStar. SOS e tudo mais. Só que baratei o seguro. É bem interessante. E aqui a gente tem. E aqui a gente tem o sistema de câmera de ré. Dá para colocar a faixa ou não. Porém as guias elas não acompanham o veículo onde ele vai entrar. Elas não se movem. E aí na parte inferior. A gente tem a abertura e fechamento do veículo. Tem o botão do pisca alerta. Botrão para desligar o controle de tração. Ar-condicionado convencional. Uma nivelona aqui. Parte inferior. Com porta objetos. Câmbio é um automático de seis velocidades. E aqui ele tem o modo manual. Você pode fazer as trocas aqui. Porque ele não tem as borboletas. Um black piano em volta também. Porta moedas. Entrada USB e auxiliar. 12 volts. Preto de estacionamento convencional. Dois porta copos. Um outro porta copos aqui atrás. E não temos o descanso de braço. Nos bancos. Bancos parciais em couro. Ele é um pouco couro, um pouco tecido. Com a escrita Active. As costuras aqui também. Numa coloração diferenciada. Para quem gosta de um pouquinho mais. De carro mais exclusivo. E tem um conforto aí. Mediano também. Aí no volante. A gente tem um volante em couro. Com os comandos do piloto automático. Que é convencional. Limitador de velocidade também. A gente não tem piloto automático adaptativo. Comandos de atendimento e desligamento do telefone. Comando de voz. Função de selecionar fonte de áudio. Passar faixas. Aumentar e diminuir de volume. E temos o menu. Para controlar as informações do painel. Que daqui a pouco eu mostro. Chave de seta. Não temos o sensor de chuva. E o volante. Ele também conta com regulagem de altura. Mas não conta com regulagem de profundidade. A gente tem um painel convencional também. Com conta giros. Velocímetro. Computador de bordo. Com informações aqui. De porcentagem de óleo. Nunca tinha visto isso. É no freio. Tem aviso de cinto também. Obviamente. Médias de quilômetros por litro. Média de quilômetros por hora. Autonomia. Quilometragem total. Tempo. E novamente. Média de quilômetros por litro. E aí. Aqui a gente tem os comandos do retrovisor. Que é elétrico. Tecido em branco aqui em cima. Sem alças para o motorista. Somente para os outros passageiros. Parassol aqui. Com espelho. Porém sem iluminação. Iluminação halógena no centro também. E aqui. Parassol com espelho para o passageiro também. Aqui na traseira. Acabamento se mantém no mesmo padrão que o da frente. Todo em plástico duro. Com tecido aqui nessa região. É um cromado aqui também. Detalhes da porta. Não tem forração aqui. Porta objetos. Porta copos. Bancos em tecido também. Obviamente. E vocês podem ver que os bancos aqui são um pouco diferentes. Porque ele conta com mais uma fileira aqui atrás. Então são sete lugares no total. Tem apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Três pontos aqui no centro. Tem o Isofix aqui também. Não tem saída de ar para os passageiros do banco traseiro. Túnel central bem pouquinho elevado. Esse aqui é o espaço regulado para mim que tem 1,72. Então assim. Não estou apertado obviamente. Mas também não posso dizer que estou no conforto máximo. Para viajar. Essa posição do banco é um pouco esquisita. E tem porta revistas aqui também. Essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. E aqui as alças para quem está aqui atrás também e para o passageiro. Porém ali atrás já não temos alças. Eu vou dar um pulo lá atrás agora. Vamos configurar isso aqui. Ah. Antes de configurar. Gostaria de mostrar para vocês aqui como que fica quando você está com a sétima fileira acionada. Então você fica praticamente sem porta malas. E aí. Aqui para a gente configurar os bancos. Vamos ver. Puxa aqui. Ele tomba 1. Tem o top tether aqui também. Aqui ele joga para frente. Deixa eu ver se ele levanta. Eu acho que ele não levanta. Não. Então esse aqui é o resultado para quem vai aqui atrás. Se o banco estiver no máximo ali na frente. Se eu puxar o banco vai ficar um negócio meio complicado. Que é assim. Eu vou com os joelhos literalmente prensados aqui. E olha que eu só tenho 1,72. Tem porta copos aqui. Porta objetos. Outro porta objetos aqui. Dá para viajar com isso aqui? Se você tiver crianças de 1 metro. Talvez dê. E eles vão até feliz aqui. Mas para adultos se esquece. Não tem como. Iluminação aqui também. A loja. Que inclusive está com o botão travado. Esse aqui é a visão de quem vai na terceira fileira. Entrar já foi difícil. E eu estou suando muito. Deita aqui. Era para o cinto ficar preso aqui. Mas não está querendo ficar não. Agora. Você dá aquela agachada. Pezinho aqui. Se prende. Faz um crossfit aqui. Seu pé enrosca no cinto. Essa aqui é a realidade galera. Sem edição. Para vocês verem. Vai achando que é fácil. Para tombar os bancos aqui atrás. A gente puxa aqui. Ele já deita ali. Puxou aqui. Ele levanta o próximo. E aí a gente vai ter que jogar os bancos um pouco para frente. Para poder tombar esses aqui. Bom. Segunda ficha técnica. São 710 litros de capacidade. Na versão de 5 lugares. Então vamos aplicar a mesma regra para essa aqui. E 162 quando os bancos estão na posição de 7 lugares. Então você fica praticamente sem porta-malas com os 7 lugares. Tem aqui o estepe do tipo provisório. Cinto aqui de 3 pontos também. E aqui é o acabamento na parte superior. Quando ele está regulado para 5 passageiros. O banco está tombado lá. Suponhamos que você vai carregar a mala. Ele fica desse jeito. Eu não consigo jogar o banco mais para trás. Então está apertado. No motor o Spin conta com o motor 4 cilindros. 1.8 que rende 106 cavalos de potência na gasolina. E 111 no etanol a 5.200 RPM. E o torque é de 16,8 kgfm na gasolina. 17,7 no etanol a 2.600 RPM. Seu 0 a 100 é feito em 12,4 segundos. E a velocidade máxima é de 165 km por hora. Restante aqui do acabamento no motor. Não temos a manta acústica. Alça convencional aqui para abertura e fechamento. Bom, talvez essa aqui seja a opção mais barata para quem quer um carro de 7 lugares. Ele tem aqui alguns itens de segurança que são interessantes. Porém, dependem de assinatura do One Star. Por exemplo, questão de você poder rastrear o veículo. Dar partida à distância. Verificar diversas coisas sobre o veículo. Diversas informações. Porém, tem mensalidade. Não sei o custo da mensalidade. Vocês tem que dar uma olhada lá no site do Chevrolet. Se você quiser assinar. Central multimídia dele aqui. É uma central multimídia que eu particularmente achei bem simples. Não tem nada de mais. Vai ter no quesito segurança. Freio a disco nas rodas da frente somente. ABS. EBD. Tem também sensor de estacionamento traseiro. Dois airbags somente. Que no mínimo que esse carro deveria ter era quatro. A posição de dirigir dele. Não chega a ser de um SUV. Mas também não é de um veículo baixo. Estou no meio termo. É um pouquinho estranho para quem não está acostumado. E fazer um enorme agradecimento. Obviamente, ao nosso parceiro da Milaz. O Fiat que permitiu que a gente mostrasse esse veículo. Porque aqui a gente não consegue mostrar na nossa cidade na Chevrolet. Que eles não permitiram que o canal gravasse. Coisas que eu acho que esse carro fica devendo. Ele fica devendo descansar braço aqui. Que é um pouco lento. E tem um consumo de combustível ali. Que ele faz 10,1 km por litro na gasolina na cidade. Então o consumo até que não é tão ruim. Para um veículo que leva sete pessoas. E 12 km por litro na gasolina na estrada. Na estrada eu já não acho um consumo tão interessante. Se você for utilizar etanol. Prepare-se aí para fazer médias de 6,9 km por litro na cidade no etanol. E 8,4 km por litro na estrada. Então 8,4 km por litro no etanol. Esse carro aqui na minha opinião não foi feito para rodar no etanol. Sim, se você precisa de um veículo de sete lugares. Recomendaria esse veículo por conta do seu baixo custo. Entre aspas. Mas se você não precisa de sete lugares. Particularmente não iria num veículo desse aqui. Acho que tem veículos mais interessantes pela mesma faixa de preço. Essa unidade está sendo vendida a R$ 106.990. Uma unidade zero quilômetro está saindo. Segundo o site da Chevrolet. Por R$ 119.590. Lembrando que no site ele não informa se é a versão de cinco ou de sete lugares. A gente tem que solicitar uma proposta. Eu acho que o site poderia ser um pouco mais esclarecedor nesse sentido também. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse veículo. Se vocês gostaram também deixe o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.